Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, é com extremo pesar que noticiamos a morte do cantor Hey Reis, ex-integrante do grupo Menudo, que faleceu aos 51 anos de idade. O cantor Hey Reis, de 51 anos de idade, famoso por ter integrado o grupo Menudo, a boy band de maior sucesso não só no Brasil, como em toda América Latina. Faleceu na noite de ontem, dia 30 de abril. A causa da morte não foi divulgada. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, afirmou nas redes sociais, ele faleceu em casa, em Porto Rico. Hey deixou dois filhos, Marcos e Cecília. Confira a nota. Nosso Rei Reis partiu de nosso plano terreno. Nesse momento de dor, nesse momento de dor, a família pede espaço. Pedimos oração por sua família, amigos e fãs ao redor do mundo. Mais tarde, quando tivermos os detalhes, iremos informá-los. Agradecemos seu respeito e deferência, diz a nota publicada em um perfil na rede social dedicada à memória dos menudos. Raul Reis, irmão de Rei, também se manifestou e fez um despedido emocionante no Facebook, com uma enorme dor na alma. Informo que meu amado irmão, Rei Reis, faleceu. Rogo que nos deem espaço para digerir toda essa situação. Por favor, ore pela nossa família, principalmente pela minha mãe, que está em situação delicada. Também vos peço que nunca esqueçam do legado dele. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos unir. Nunca deixar de expressar o amor e carinho que sentimos pelo próximo. Isso é um ensinamento do universo, escreveu o irmão, o ex-integrante do grupo Menudo. Rei nasceu em Nova York em 1970 e mudou-se com a família para Porto Rico, ainda criança. Ficou famoso ao se tornar um dos integrantes do Menudo em 1983, substituindo Xavier Seba. O grupo se tornou uma febre nos anos 80, com hits como Não Se Reprima. Dois anos depois, ele deixou a banda e decidiu seguir carreira solo. O artista se reuniu novamente com os colegas do Menudo e fizeram shows até 2015. E estava em uma turnê desde 2019, que foi pausada por causa da pandemia do Covid-19. O ex-integrante do grupo Menudo, Rei Reis, deixou dois filhos, Marcos e Cecília. E perdemos mais um grande fenômeno mundial. O cantor Rei, ex-integrante do grupo Menudo. Nossos sentimentos de pesar a toda a família e fãs do cantor Rei. Música